E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre o nosso projeto de wiki lá no site do DebXP que ainda está em construção, tem muita coisa para ser feita, é um trabalho enorme e enfim, não dá para abraçar o mundo com as pernas, mas a gente vai tocando do jeito que dá Mas essas sessões em especial, a nossa wiki, ela tem uma proposta mais colaborativa e eu já fiz vários convites em lives e lá no nosso grupo de trabalho, lá no Telegram Enfim, a gente está tentando trazer gente para trabalhar junto aqui criando uma documentação colaborativa sobre Shell, Linux e software livre inclusive eu tenho que mudar aqui na descrição Mas enfim, ontem nós fizemos, ontem que eu digo, foi na sexta-feira, 25 de outubro a gente fez uma reuniãozinha de noite com alguns interessados já no projeto e estava bem diferente do que está agora lá no site, aqui no site Tá certo? O endereço é esse daqui, https.debxp.com.wiki Eu vou deixar o link na descrição Mas enfim, o que mudou de ontem para hoje foi que eu incluí uma opção para discutir a página O que é isso? A pessoa cria uma página com o conteúdo dela e tudo mais e em vez de ficar alterando o conteúdo do autor original a gente pode discutir as alterações antes de aplicar Tá certo? Isso envolve também uma estrutura administrativa que a gente está criando onde o usuário tem o direito de criar páginas, modificar páginas, etc. Mas quem é realmente responsável por fazer as alterações seriam os revisores ou sugerir alterações para o autor seriam os revisores Esses revisores poderiam iniciar essas discussões, basicamente seria essa ideia Qualquer um pode, mas o revisor teria essa função específica de dar uma olhada em tudo que está sendo criado para poder sugerir revisões ou até fazer caso o autor tenha desistido de continuar trabalhando em uma determinada página Tá certo? Enfim É meio complicado a gente configurar as permissões de administração das páginas de gerenciamento das páginas aqui do QIC que é a plataforma que a gente está utilizando Mas a gente vai chegar ainda a uma conclusão sobre isso O importante é que agora todas as páginas criadas têm essa opção de discussão E aí a gente pode criar, basicamente criar uma outra página Propondo alterações, comentando as coisas que a gente acha que deveriam ser mudadas ou que deveriam ser enfatizadas, coisas desse tipo Certo? Deixa eu voltar para a página onde eu estava Tá legal Outra coisa que mudou da reunião para cá Foi o seguinte Eu me dei o trabalho de criar páginas iniciais Pelo menos para a sessão sobre Linux Linux, Dash, Shell E Software Livre são as sessões principais E a gente tem aqui uma situação onde são dois tipos de conteúdo Deixa eu clicar aqui em o que é o Linux Que é a mesma coisa daqui Desse link Linux Que é o seguinte Essa página possui uma estrutura inicial de artigo Mas ela também remete a outras páginas Perfeito? Essa aqui foi uma inclusão que eu fiz ontem Que permite o outro tipo de acesso a páginas Que é através de tags Então eu criei aqui Criei não Eu instalei o plugin para isso Uma extensão para isso Então Chegando por aqui Você chega na página Linux Mas clicando aqui Você vai ver todos os artigos relacionados a Linux Tá? Isso é bem legal Funciona muito bem Para o efeito de tornar a wiki um pouco mais dinâmica Do que simplesmente criar uma estrutura fixa E ir alimentando que daria muito mais trabalho Então, como eu estava dizendo A gente tem aqui no caso de Linux É uma página que é basicamente uma cabeça de tópico Tá certo? É o chefe do tópico É o header E dali a gente parte para outras Outras páginas Como aqui Distribuições, ambiente gráfico Que são as seções do tópico Linux Tá certo? No caso, por exemplo, de distribuições É uma outra página Que vai precisar ser Editada manualmente De certa forma Na hora de incluir artigos Ou outras páginas Sobre as distribuições em si Então, por exemplo Eu criei aqui Para efeito só de demonstração Debian GNU Linux Certo? Aí você chega E você tem um artigo completo Sobre o Debian GNU Linux Tá certo? Inclusive com os tópicos relacionados Que são naquele esquema que eu mostrei Para vocês Procedimentos Tá? E aqui vem os procedimentos Essa parte aqui Que vocês estão vendo embaixo É a lista de artigos em procedimentos É também É gerada de forma Semi-automática Semi-automática porque você vai ter que criar Várias seções aqui Como eu criei aqui Vários subtópicos Debian, por exemplo Procedimentos para o Debian Mas a lista dos artigos Que tem a ver com procedimentos E Debian É gerada automaticamente Pelas tags Tá? Isso também é legal Tá? Esse é um tipo de página Que a gente tem aqui na Wiki O outro tipo Que a gente tem É Esse daqui Por exemplo Na sessão sobre Bash Shell Os tópicos que tem aqui Aqui vai ser uma cabeça Igual ao Linux Certo? Mas todos esses tópicos aqui São basicamente artigos Diretamente artigos Ou seja Tem que ter um artigo Sobre a introdução Que é a cabeça Bash Shell Tem que ter Um artigo Sobre comandos internos E é só um artigo Tá? Bem completo Falando sobre todos eles Tá? Um artigo sobre variáveis Basicamente como uma apostila Ou uma sessão de um livro Mas é uma página só Tá? Aqui são páginas só O que vai O que a gente vai ter Subpáginas Ou páginas Ramificações de páginas Acho que seria mais legal Dizer assim Seria que por exemplo Em outros Shells Em outros Shells Aqui a gente vai ter Uma lista De outros Shells Por exemplo Por exemplo Os SH O FISH E etc O Shell Born O Born Shell Que é o É o SH Propriamente dito Tá certo? E assim vai Outros Shells E também aqui A sessão de artigos E aqui é basicamente Uma página Que também vai ser gerada Automaticamente Aí sim Com todos Os artigos Que Estão relacionados Ao assunto Shell Tá? Inclusive por exemplo Esse aqui Expressões regulares Que eu fiz também Para teste Ele está incompleto Tá? Está só metade Do artigo aqui Mas repare que tem Uma tag Shell E uma tag Regex Basicamente Seria o trabalho De colocar aqui Em Shell Tá? Lá na página do Shell Essa lista Que é gerada Automaticamente Pelas tags Vai ficar bem mais legal Assim Deixa eu voltar Onde eu estava Ah, eu estava no start Certo Software livre é a mesma coisa Tudo isso aqui É apenas artigo Então é bem mais fácil E por que eu estou falando isso? A gente vai precisar alimentar As páginas iniciais De todas as sessões Algumas eu já comecei a esboçar Como o caso de distribuições Dando uma dica De como a gente vai continuar Editando essa página E a gente precisa criar Aquelas páginas Que são artigos diretos Já são Os artigos Comando interno E tal Tudo mais Isso aqui pode ser editado Diretamente Sem se preocupar Com questões de links Apenas tomando cuidado De criar As tags Lá na hora de fazer De fazer a edição Deixa eu editar aqui Basicamente é colocar Esse comandinho aqui Dizendo Dizendo quais são as tags Dessa página No caso Linux E distribuições Aí quando a gente salva Deixa eu sair Quando a gente salva Ele gera para a gente Automaticamente Isso aqui Que vai levar Aquela página de tags De artigos relacionados Ou tópicos relacionados Enfim Tá certo? Tá E Aqui embaixo Tem um outro exemplo Tá vendo aqui Colaboradores Certo? Essa é uma página Que eu criei Para gerar Automaticamente A lista De colaboradores Tá certo? E como é que faz isso? Digamos que tem um novo colaborador Deixa eu voltar Aqui para o start Tá Repara que quando Eu aponto aqui Olha aqui embaixo No canto inferior Esquerdo Cadê? Nossos colaboradores Aparece um link ali Doco.php Barra colaboradores Correto? Então a gente pode ir para a pasta Colaboradores Aí aqui em cima Na barra de endereço A gente coloca um novo colaborador Vou botar aqui João O nome de login do sujeito João Da Silva Ok? Dei enter Vai dizer que a tópica ainda não existe Pode criar a página Então Adicionar Isso pelo nome de login Tá? Tem que ser pelo nome de login Aí vem aqui 3, 4, 5, 6 João Da Silva 1, 2, 3, 4, 5, 6 Porque isso aqui é o header Da página Aí a gente vem com A tag Ó Tag Aqui é Colaboradores Tá? Então agora Essa página Possui uma tag Apontando para Colaboradores Certo? Então eu vou colocar aqui Este É só Um exemplo De página De Colaborador Tá certo? Aí Eu salvo Pede aqui Salvar Tá lá João da Silva Tá em Colaboradores Este é só um exemplo De página De colaborador Se eu vier na tag Colaboradores Agora O João da Silva Já entrou na lista Tá certo? E a página dele Está aqui Acessível Tá? Então você faz isso Incluindo Nesse caminho Colaboradores Aqui em cima Barra O seu nome De usuário Então é assim Que se cria facilmente Uma página Para você E seguindo Esse padrão De incluir Essa tag Colaboradores Tá? Que tem Nas outras Também Deixa eu voltar aqui Nossos colaboradores Deixa eu pegar a minha Tá aqui Tag colaboradores Também Tá? É isso que vai fazer Com que ao clicar Aqui Todas as páginas Que tem A tag colaboradores Apareçam nessa lista Tá bom? Então vai facilitar Muito o nosso trabalho E aliás Para todo mundo Que for registrado E por enquanto O registro É manual Você precisa pedir Pedir Para ser registrado Eu vou deixar Aqui no próprio Wiki também No guia de uso Como colaborar Eu vou deixar Essas instruções Tá certo? E também lá No nosso grupo Do Telegram É só acompanhar Ok? Mas enfim A primeira coisa Que você faz Quando você Se registra Ou é registrado É justamente isso Você vem aqui Em nossos colaboradores E essas instruções Também vão ser repetidas Exaustivamente Para todos os novos Colaboradores Tá? Você vem aqui E vem aqui em cima Barra Seu Login E aí Você cria o seu top Tá certo? Bom Eu pretendo fazer Mais alguns Alguns vídeos Com tutoriais De como utilizar O Wiki Como criar páginas Como excluir páginas Falando sobre Essas sintaxes Cadê aqui? Sintaxes de edição Inclusive Essas sintaxes Dessas extensões Por exemplo Das tags Para você poder utilizar Dentro dos seus artigos E tudo mais Ok? Mas É basicamente isso Você vai ver Que é uma coisa Muito fácil E eu gostaria De reforçar O convite Então A todos Que queiram colaborar Com essa documentação Nossa aqui Que não é Do meu Projeto DebsXP A gente está fazendo isso A partir desse local Mas com um intuito Muito maior Que é gerar Gerar documentação Para disponibilizar Para todo mundo Documentação Em língua portuguesa Que é uma coisa Que falta E falta Principalmente De uma forma Condensada Em um único local Centralizada Dentro de um determinado Grupo de interesses Que no caso Seria Software livre Linux Desenvolvimento Em Shell Está certo? Porque Às vezes Você procura Coisas Na internet E vem Assim Tudo muito Disperso Um mesmo local Você Não tem A continuidade Daquele assunto Que você pode Se aprofundar Você tem que Ficar procurando Outro E outro E outro E outro Está certo? Não que a gente Queira abraçar Todas as possibilidades Não é isso Mas pelo menos Oferecer uma coisa Consistente o bastante Para ser útil Para as pessoas Que estão pesquisando Buscando alguma coisa E pelo processo De revisão Dependendo Inclusive De quem topar Encabeçar Essa administração Da WIC A gente pode Ter um material Com uma credibilidade E um grau De aprofundamento Assim Muito bacana Porque Os primeiros Interessados Têm esse perfil Está certo? São pessoas Que têm credibilidade Na comunidade São pessoas Que entendem Do assunto E a gente pode criar Um material Extremamente relevante Essa é a proposta Se por acaso Um dia A coisa ficar Grande demais Que eu espero Que fique É bem provável Que a gente Vai rediscutir Esse nome Vai fazer um backup De tudo que a gente tem É claro Sempre Mas enfim A gente vai Redefinir o nome Procurar um outro domínio Para não ficar ligado Necessariamente A esse projeto Que é basicamente Um projeto meu Lá Do canal Do blog E tudo mais Enfim Mas essa aqui Era a ferramenta Que eu tinha O importante É começar Eu me propus A começar E a fazer Esse trabalho Mas ele não é meu É da comunidade É colaborativo E eu faço questão De que isso seja Enfatizado Está certo? Então Um grande abraço E mais informações Comunidade do Telegram É o principal canal Nós temos uma específica Do Wiki E eu vou deixar O link Da principal Do nosso grupo Do canal Do canal Do blog E etc Para vocês Mas dali Você fala Quero participar Da Wiki Aí a gente faz Um convite Para você Para a comunidade Para a comunidade Específica Que é um grupo Fechado Para evitar Trolagem Infelizmente Isso existe E dali Para frente É moleza A gente Já conversa Já registra Você E começa A trabalhar Está certo? Evidentemente Que isso aqui Não é um tutorial De como usar É uma apresentação De como que está Hoje Essa nossa página Da Wiki E quais são As propostas Para daqui Para frente Regularmente Nós vamos ter Reuniões Ao vivo Em lives Não listadas Em lives E hangouts Está certo? E aí a gente Também pode tirar Várias dúvidas Pode continuar Se organizando Sempre de acordo Com o tempo De cada um Não tem ninguém Aqui com a corda No pescoço Está legal? Então Forte abraço E até a próxima